Você sabia que é possível investir na Bolsa de Valores limitando os seus riscos? Para oferecer a você produtos que aumentam as suas chances de ganho ou que protegem o seu patrimônio, a Genial oferece um marketplace de produtos estruturados. Os produtos estruturados são uma combinação de derivativos que oferecem ao investidor a possibilidade de atingir seus objetivos com flexibilidade de prazo, controlando seu risco, ou seja, protegendo sua exposição ou melhorando a performance dos seus investimentos. Usando o mercado de opções, aquele no qual são negociados contratos que conferem ao titular o direito de compra ou venda de um ativo por um valor previamente estipulado, é possível montar estruturas adequadas a cada momento do mercado, independente se ele está em movimento de alta ou de baixa. Será que os produtos estruturados são para você? Bom, cada produto tem um perfil e valor específicos. Eles são destinados a investidores arrojados e partem de R$ 1.000 a R$ 15.000. Mas qual é o risco de investir em produtos estruturados? Os produtos estruturados podem garantir todo o capital investido ou um determinado percentual. Mas existem casos em que as perdas podem ser ilimitadas. Tudo vai depender de quão arrojado é o produto. Por isso, é muito importante que você leia atentamente a descrição do produto escolhido, principalmente quanto aos limites de perda ou de ganho de cada operação. Para que você possa aderir ao produto e ter acesso às operações estruturadas, acesse Ações e Futuros na coluna à esquerda da tela, Produtos, Operações Estruturadas, declare que leu o termo, inclua sua assinatura eletrônica e clique em Aderir. Ah, Gil, mas e se eu quiser sair antes do vencimento? Com exceção dos certificados de operações estruturadas, você pode deixar sua posição antes do prazo. Mas esteja atento porque existem valores mínimos que podem ser resgatados, variando de produto para produto. Combinado? Para mais detalhes, entre em contato com o seu assessor de investimentos. Ações e Futuros na coluna à esquerda da tela,